Olá, quero me dirigir aos líderes religiosos, especialmente a liderança cristã do Brasil, os padres e pastores. Sei que neste domingo os nossos templos estarão lotados de pessoas que vão para adorar e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Mas sei também que haverá uma grande inquietação entre os fiéis sobre o que de fato está acontecendo na Amazônia, o que de fato está acontecendo no Brasil. Desta forma eu peço aos líderes que falem a verdade para o povo, que falem a verdade para os fiéis. O que está acontecendo na Amazônia não é o que a imprensa está falando, nem o que as redes sociais estão propagando. Sim, estamos diante de alguns pontos de incêndio, estamos diante de alguns pontos de queimada na Amazônia, mas não é nada diferente do que aconteceu nos anos anteriores. Estamos na média, temos que nos acomodar? Não, temos que combater a queimada na Amazônia. E o governo Jair Bolsonaro está combatendo as queimadas na Amazônia, acreditem. Inclusive este final de semana as Forças Armadas estão usando aeronaves para combater as queimadas na Amazônia. Muitas iniciativas já estão sendo feitas para conter o fogo na Amazônia. Mas ONGs estrangeiras, pessoas que não aceitam este governo, estão pegando este episódio, estão fazendo uma grande orquestração contra o governo Jair Bolsonaro. Acreditem, há uma grande armação para se confundir o Brasil e o mundo contra este governo, contra este extraordinário governo. Nós estamos vendo o que? Até líderes internacionais gravando vídeos, falando, cantores e artistas. Mas por favor, não caiam neste engodo. É uma grande orquestração. Vamos lembrar o que aconteceu em julho agora, no último final de semana de julho? Lembram que as redes sociais começaram a ferver matérias jornalísticas. A cada espetáculo de matéria falando que um número enorme de garimpeiros, centenas de garimpeiros, estavam invadindo a área dos índios do Ayampi e que haveria um grande massacre, assustaram o Brasil e o mundo. Artistas de todo o mundo começaram a gravar vídeo e foi aquela correria. E o que aconteceu de fato? Uma grande mentira. O que aconteceu não foi nada do que estavam falando. Um único indígena morreu. Lamentamos a morte desse líder, mas foi dado um laudo depois da autópsia. Inclusive foi feita a autópsia dias depois. O corpo dele foi exumado para que se comprovassem o que tinha acontecido com ele. E os laudos apontam de que ele morreu afogado. Ah, mas as ONGs não estão conformadas com este laudo e agora estão questionando o laudo que foi emitido de que o indígena morreu afogado. Peraí, mas essas ONGs não vieram a público pedir perdão ao Brasil e ao mundo de que não houve nenhum massacre. Se silenciaram. Se deram o trabalho apenas de questionar o laudo de um único indígena que morreu. Conversei com a sobrinha desse indígena. Acompanhei de perto as investigações. E agora, o Brasil e o mundo estão diante de novo de uma grande orquestração em que mentiras têm sido faladas. Mentiras têm sido pregadas por ONGs, por artistas e inclusive por governantes de outras nações. Gente, o que está em jogo aqui é a soberania nacional. Acreditem, temos um presidente patriota que cansou de ver a nossa Amazônia sendo cuidada por estrangeiros. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que está em jogo aqui é a soberania nacional. O presidente Bolsonaro está muito certo em querer nós, brasileiros, cuidarmos da Amazônia. Deixa eu dizer para os pastores, quantas vezes as nossas missões evangélicas estiveram ameaçadas de serem expulsas das áreas indígenas? Organizações cristãs humanitárias o tempo todo sob ameaça de serem expulsas e algumas áreas não podem mais nem entrar. Por quê? Por que será que não querem os cristãos em áreas indígenas? Porque o cristão é patriota. E se o cristão visse alguma coisa de estranho, o cristão iria sim denunciar. É por isso que não queriam os cristãos e ficavam alegando que nós não podíamos estar em área indígena porque nós iríamos evangelizar índios. Sendo que a maioria das instituições cristãs estão lá fazendo um trabalho humanitário. Eu? Quantas vezes eu fui acusada, inclusive, de sequestro, que eu não podia estar envolvido com os índios. Por quê? Sabiam que se eu chegasse em área indígena e visse qualquer movimentação estranha que colocasse em risco a soberania nacional, eu falaria. Gente, acredite, estamos cuidando do Brasil. Estou participando das reuniões que estão voltadas à proteção da Amazônia. Temos um grande ministro do meio ambiente, um homem que sabe o que está fazendo. Está deixando muita gente irritada, mas ele sabe o que está fazendo, ele está cuidando desta nação. E temos o extraordinário presidente da república. Aqui ficam as minhas palavras. Vamos aquietar o nosso povo. E vamos pedir ao nosso povo que orem. Que orem por esta nação. E vou dizer uma coisa. Termino esse vídeo dizendo uma coisa. Se a pátria amada um dia for ultrajada, deveremos lutar sem temor. É o que o presidente Bolsonaro está fazendo. O que o presidente Bolsonaro está fazendo.